É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que é marapé, amor, é lenha. É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que é marapé, amor, é lenha. Tu eras, tu eras, tu eras, levantou, tu eras. Acelera, o coração, hoje é dia, me mete, acelera, o coração. Acelera, o coração, hoje é dia, me mete, acelera, o coração, ale. Venham participar da festa de lançamento da 25º Toberfest de Igrejinha. Será no dia 24 de agosto no Parque de Eventos Almiru Grinhos. Com a grandiosa cantora Ivete Sangalo. Não fique fora dessa, vem! Ae, todo mundo canta! Ae, todo mundo canta! Ae, todo mundo canta! Ae. Obrigado.